Hoje o nosso papo é com a nutróloga Fernanda Cortes. Doutora Fernanda, bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Vamos falar hoje sobre a nutrição ortomolecular. E aí já começo perguntando do que se trata isso, doutora Fernanda. Bom, a ortomolecular é uma linha da medicina que a gente foca mais na prevenção, né? Então, tratamento com suplementação de antioxidantes, vitaminas, sais minerais, mas é prevenir antes que a doença chegue. Esse é o principal foco da ortomolecular. E aí é qualquer doença, é uma prevenção à saúde de maneira geral? É uma prevenção à saúde de maneira geral, né? Quando a gente vai ficando mais velho ou com a alimentação errada, a gente inflama muito o nosso corpo. Então a gente produz muito mais radicais livres, que são moléculas instáveis, e essa inflamação pode aumentar também a obesidade, artrite, artrose, deixar o corpo mais velho. E aí o foco da ortomolecular é a prevenção, é diminuir a inflamação do organismo, é fazer suplementação, vitamina, mineral, deixar esse organismo mais jovem, para a gente prevenir que venha qualquer doença, ou tratar de uma forma mais natural os sintomas de uma possível doença que já tenha se instalado. Mas o foco mesmo é diminuir a inflamação do organismo, para a gente conseguir tratar. Quando a gente fala em dieta, né, doutora Fernanda, todo mundo sempre relaciona a perder peso, ou a ganhar massa muscular. No caso da dieta ortomolecular, o foco é outro. Isso aí seria uma consequência, digamos assim. É uma consequência. O foco é saúde, né? Como que funciona mais ou menos um tratamento. Primeiro, o paciente, ele passa no consultório médico. A gente pede toda a bateria de exames. Então a gente, além dos exames normais, né, a gente, hormônio, fígado, rim, a gente dosa também todas as vitaminas. Então a vitamina C, vitamina B12, D, todos os minerais, zinco, magnésio, ferro, para ver o que tem de deficiência, para entender melhor esse organismo. Depois dos resultados dos exames de sangue, a gente vem tanto com a parte de suplementação, quanto com a parte de dieta. É uma dieta mais focada em desinflamar esse organismo mesmo. A perda de peso, ela vem como consequência, mas ela é uma dieta um pouco mais natural. Então é evitando fritura, evitando industrializado, rico em legumes, em verduras, peixe, bastante ômega 3. É mais para desinflamar e deixar esse organismo sempre mais jovem, mais livre das possíveis doenças. A perda de peso vem? Vem, porque a gente acaba consumindo menos calorias. Mas não é o foco número um, é mais pensando em saúde mesmo. Então é uma dieta bastante individualizada, né, doutora? De acordo com o resultado dos exames, os níveis aí hormonais, enfim, inclusive a questão da suplementação, isso é bastante individual, né? Sim, o tratamento ele é super personalizado, super individualizado. Depende muito do que a gente precisa suplementar para cada organismo, das queixas desse paciente, o que ele já vem aí de histórico de doença, ou de histórico familiar, de como que está a alimentação, como que estão essas taxas hormonais, as taxas de vitaminas, de minerais, mas é bem personalizado e bem individualizado. Varia mesmo de paciente para paciente. Até para pensar numa prescrição de suplementação, enfim, é bem individualizado. E quando a gente fala em suplementação, doutora, sempre me vem em mente suplementação hormonal ou alguma coisa também que ficou muito comum por conta das pessoas que querem ganhar massa muscular, né, suplemento energético, enfim. É disso ou a gente está falando de suplementação também de forma natural? Também de forma natural. É basicamente natural. Então a gente vê os exames, vê o que está faltando e vem com essa suplementação. Lá na clínica a gente faz de duas formas, intramuscular ou através da soroterapia. E aí é baseado também muito nas queixas do paciente. Se ele quer aumentar a disposição, quer, por exemplo, queda de cabelo, melhorar queda de cabelo, uma suplementação de vitamina, de mineral, se ele quer emagrecimento. A gente faz através do soro porque a resposta é 100%, né, a gente absorve 100% desse nutriente que a gente está querendo repor. Então o ferro para dar mais disposição, uma B12 para melhorar a concentração, melhorar foco. A vitamina D que tem sido super falada, né, zinco para imunidade. Então a gente vem com uma suplementação mais individualizada, mas a gente faz através de soro intramuscular porque a gente tem uma eficácia de 100%, uma resposta de 100% e é um tratamento muito mais rápido. Mas ele é natural. A base de antioxidante, coenzima Q10, resveratrol, enfim, ele é natural. E doutora Fernanda, tem alguma restrição, por exemplo, de idade? A partir de que idade a pessoa pode procurar um neutrólogo ortomolecular para iniciar essa dieta? E também os idosos, é possível fazer isso? Existe algum tipo de restrição? Não tem restrição de idade, até porque como o tratamento ele é individualizado, sempre em consulta a gente vai ver o que pode, o que não pode, para que caminho vai. Para idosos é ótimo, é um ótimo tratamento. A gente consegue melhorar muito dor de atrite, dor de atrosa, as dores no corpo, estimular um pouco de ganho de massa muscular, né? Que o idoso vai perdendo, que a sarcopenia perde principalmente em pernas, enfim. Então a gente consegue colocar alguns suplementos para estimular massa muscular, para melhorar a dor. O idoso acaba que não come muito, não come direito. Então é bom sempre fazer essa suplementação também de vitaminas e de minerais para melhorar a saúde dele como um todo. Então não tem restrição de idade, até porque como o protocolo é individualizado, a gente sempre vai vendo aí para que linha seguir. Ótimo. Fica aí então a dica, né? Estamos há um ano aí de pandemia, acho que todo mundo oscilando muito. No começo, liberou geral. Depois, vamos aqui dar uma controlada na alimentação. E aí fizemos um ano de isolamento, novos níveis de ansiedade, enfim. Fica aí a dica para quem quer balancear a alimentação e controlar o organismo de uma forma natural, a dieta orto-molecular. Conversei com a doutora nutróloga Fernanda Cortez. Doutora Fernanda, boa semana para você. Obrigada, viu? Para você também. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. 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 Obrigado.